Eu vou falar com toda calma Aqui é oração do nosso Pai É fórmula de oração Oração do nosso Pai não é uma oração que você deve repetir toda hora São fórmulas de oração que Deus nos mostra Dentro das fórmulas Diz-se que o Seu Reino venha Significa conforme nós pedimos o Espírito Santo No outro lado fala Dá-nos o pão de cada dia É que às vezes nós pedimos a Deus O pão dele é bênção, é proteção, é boas coisas Outra parte disse, cura-nos dos nossos mal Porque nós pedimos que Deus nos salva Amém É a fórmula da oração Mas no doze Diz-se que quando tiveres a orar Diga a Deus que vos perdoe Por quê? Oração sem perdão Deus não vai te ouvir Não faça oração com orgulho Todo pecado é pecado Não faça oração com orgulho Não faça oração com orgulho Não faça oração com orgulho É o meu até jejum Ou até ouro Ele é que peca Se na sua oração tiveres a se comparar Deus não vai te ouvir Porque não há ninguém que é perfeito Mais do que Deus O maior pecado é ofender o Espírito Santo Quando estás a orar Peça a Deus que te perdoe Essa é a primeira A segunda Onde nós vamos falar Perdoa-nos Como nós perdoamos os outros Quer dizer que o perdão É na condição Tem condição Se queres que Deus perdoa o seu pecado Quando você diz que Deus perdoa Para que Deus te perdoe Ele dê uma condição Se você não perdoa Deus também não vai te perdoar Está nessa perda de seu tempo em vão É Bíblia Por isso na igreja Muitos cristãos Deus não está a perdoar Os pecados deles Porque Ele não perdoa O pecado Perdão Perdão É o poder que liberta A vida do homem Primeiro ponto Está de liberdade de Deus O perdão Perdoar alguém E se o perdão é um poder que liberta Primeiro ponto Está de liberdade de Deus Deus Vai te perdoar Deus vai te perdoar Segundo ponto Perdão É o poder Eu disse Perdão É o poder que liberta Ponto A Deus Segundo ponto O mundo da estreva O ano está terminando Como é que você está sempre A sua dona amada Adora a rata Com Jesus Nas orações Vai ver uma coisa Olha bem a sua vida Será que você perdoa os outros? Será que você perdoa os outros? Amém Amém Troisième ponto Terceiro ponto Eu disse Primeiro ponto Perdão É o poder que liberta O segundo ponto É o poder que vai liberta Você mesmo Quando você perdoar Vai sentir que o seu coração Vai ficar em paz Vem quando você não consegue perdoar Você sente que o seu coração Vai morrer Com a intenção Com a imperfeição Vai acontecer E ele está em paz Aquela pessoa que não perdoa O coração dele não consegue suportar Amém Amém Coberta a sua vida Aleluia Amém Faça de tudo Para não ter desância O mundo inteiro Não vende Não coloca ânsia Eu confoco Não coloca ânsia Não anda com o pensamento Das pessoas no coração Tens de ter o espírito De perdoar O grande sinal Que está a mostrar aqui Que aquela pessoa É filho de Deus É o espírito do perdão Grande sinal Que falam que esse é bruxo O bruxo não perdoa O bruxo não perdoa O bruxo pode te comer Por causa de uma coisita do nada Por que a África não está em diante Além dos brancos É o mau coração dos políticos Tão cheio de mau coração Amém Amém Entrou até nas igrejas Estão a mandar alguém Colocar veneno no outro Estão a mandar um outro Odear o outro Se que eles irem em diante Não abra as portas de entrada As portas de entrada E também Essa pessoa que não perdoa Tem outros Por que estão sendo derrotados Eles estão a olhar seu nível Ah eu estudei muito Ninguém pode zombar de mim A Bíblia não disse aqui Problema de estudar Outras coisas Problema de nível Quando olha Esse aqui vai zombar de mim Não está no meu nível Outros dinheiros Quando olha Não tenho ninguém Não sei por que está zora Outros Porque casou Eu já sou casado Tu pode zombar de mim Nível Também está a matar as pessoas Alguns Porque é bonita Ah eu sou bonita Esse homem Cara feio Caso zombar de mim Não vou lhe perdoar Mas se na sua vida Você se coloca no nível alto Será difícil você perdoar os outros Se não estiveres a perdoar Subindo e dizendo Deus não vai perdoar seus pecados Porque é um princípio É o princípio É o princípio Amém É o princípio Amém Amém Outros Razões Além do nível Razões Alguém fez o mal Para procurar razões Eu vou te dar na bíblia Um exemplo bíblico Davi Davi Pegou a mulher alheia Em Israel Casar muitas mulheres Não é mal Mas tomar a mulher do outro Que é mal Davi Tomou a mulher do outro Que fez matar aquela pessoa E casou com aquele homem Davi Pegou naquela mulher Dizem Quando o homem mover Eu sou nele Lhe tomei Lhe me dão em casa Afinal não alegrou a Deus Profeta Natave Eu quero te dizer Problema De procurar razões Por que ajudou Davi Assalima Ele fez mal Profeta Natave Começou com Dizem Demora O erro Era em muita gente Te dá uma mensagem A pessoa que errei Vai direita Davi Davi Nada Não foi direita Te levou Eu te trouxe uma mensagem Para você falar de alguém Que está em exaltar Seja sua mãe Seu pai Não vai Direitamente Mamar você bruxo Não vai aceitar E vai te levar Maldição Muita gente Não tem sabedoria Nem os profetas Que eu vejo Te dão um mensagem Vai passar na TV Ou me falaram Que o fulano Vai morrer Tenha sabedoria Amém Amém Levou-se Lhe Depois falou Numa terra Alguém tinha muito dinheiro Mas tinha um pobre Que só tinha um cabrito O estrangeiro Veio visitar o rico Rico Em vez E mataram Dos cabritos Mas foi buscando o pobre E matou E o pobre começou a chorar Davi levantou Tem que prender Aquele Fez o mal Não vai ser Não vai ser Mas pode pegar Num cabrito Que só O profeta se virou Diz Essa grande pessoa É tu Fiqueza Te deu riqueza Todas as mulheres Neste país Mas foste pegar Mulher Deus não se alegrou Davi Davi chorou Não procurou Razão A mulher me tentou Ela Eu até fiz isso Ele me tentou Derrota de muita gente Deus luta a perdoar Porque você procura razão No domínio do perdão Não se procura razão Eu falei Ele que me começou Ele no domínio do perdão Diga-se Diz somente perdão E você tira do coração Não se fala Até ele Só te perdoe A Deus Porque ele vive Senão mesmo Não pode ser Que nível Que nível Que nível Que nível Que nível Você mais Que Davi Nível 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 Que nada Nível Nível Se é nível Também que faça Medida Não sei Hoje na igreja Toda parte O que não destruiu O problema de nível Esse não é meu nível Esse aqui Você Você Quem é Quem é Presidente Onde 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 Com bonitas na cidade, nível, vai te matar, humilha-se, que Deus vai te exaltar, amém. O que está mandando muita gente é isto, procurar razões, eu sou casado, você que não é casado não vinga comigo, está ofendendo os outros, amém. Você que acabou de casar no mundo, humilha-se, Deus vai te exaltar, amém, amém, faça isso, vai te ajudar, não procura, humilha-se, você usa a escritura, a Bíblia diz, aquele que não perdoa, Deus também não vai lhe perdoar, força do Davi, ele perdoava, mesmo seu próprio filho, zombou com ele, mas ele perdoou, não é fácil, Davi, o seu filho se virou contra ele, mas ele perdoou, Deus lhe perdoou também, Davi, o rei Saul, ele perdoou, três vezes encontrou Saul, vou te matar, abissaul, disse Saul, não vou te matar, limbiça, Perdoa, entramos no ano novo, limbiça, limbiça papa, limbiça mamãe, limbiça mamãe, limbiça frê, limbiça seme, limbiça moutinho só, assalou ma peça, quando a pessoa perdoou, mas fica com caráter diferente contra aquela pessoa, aí você não perdoou, quando você perdoou, tem que mudar o caráter, se você pretendeu não lhe dar nada, não podes dar, outra pessoa vai me perguntar, aquele homem mesmo, quando eu fiquei grávida, quando entrou a gravidez, o avanço, foi embora, só ficou depois de 12 anos, o filho cresceu para me perdoar, limbiça, limbiça, perdoa somente amém, 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 a bíblia manda perdoar, perdoa somente amém, 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 a bíblia manda, perdoa amém, amém, As coisas que você vê sempre, mas é o mais importante Você vai só andar por nós, mas são pequenas coisas Prende o coração, não perdoe-se Você pensa que você é mais que os outros A pessoa deve ter disciplina da palavra Outras coisas que você vai dizer Sabe a vida dos outros Ele tem que aceitar que Deus perdoa o pecado Ele vai começar a voltar Essa irmã tirou minha filha Aí, Deus também não vai te perdoar Amém Você não é Deus das pessoas Não pode ser advogado, nem juiz Ele diz, não julga Amém Por isso, muitos daqueles que julgam a vida dos outros Deus diz que a vida do homem é um mistério Aleluia Glória A vida do homem é um mistério Não tenha problema com ninguém Eles têm um problema com você O problema será deles Você perdoa todo o homem Não tenha problema com ninguém Mas que eles tenham um problema com você E faz ver amanhã Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar Porque você está concretizando a escritura Amém Deus vai te perdoar 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 o cristianismo está ligado no perdão, entendeste a condição, antes de Deus te perdoar, você perdoa primeiro, perdão, antes de Deus te perdoar, a condição é você perdoar, essa é a condição, se você tirar, vai se desviar, não diga ele que tem que começar, quando este Espírito ele tem que começar, porque ele que tem que começar com o problema, essa é a tenda não tem um comentário, se você não tiver a perdoar, o Pai dos Céus também não vai perdoar, se você não perdoar, essas coisas vão te perdoar, mas se tiveres a perdoar, Deus também vai perdoar, a condição, porque a força é a par de liberdade, Deus vai liberar sua vida, Deus vai liberar sua vida, Dios vai liberar sua vida, a condição de liberar sua vida hoje, Deus vai liberar sua vida, se você, a par de côté, o Espírito do perdão, e se você, a par de côté, o salão da amor, viva o pecado da Líboção, a condição é a condição, em nome de Jesus Cristo, amém!